Oi, meus amores! Aqui é a Isis, do Coisa de Fotógrafa. E antes de começar, eu queria te falar pra você se inscrever lá no CoisaDeFotógrafa.com porque eu envio dicas exclusivas por e-mail também pra quem tá cadastrado lá. Beleza? O CDF Responde de hoje é com a dúvida da Janaína Pacola, Pacola, que me perguntou a seguinte coisa. O que fazer quando alguma pessoa não quer ser fotografada em um evento? Como reagir quando a pessoa diz que não quer foto, ou faz cara feia, ou até mesmo te trata mal por isso? Eu já recebi essa pergunta de outras pessoas também e eu já passei por essas situações algumas vezes e eu acho que é importante falar sobre isso com vocês porque pode e provavelmente vai acontecer com todo mundo. É uma situação simples, mas que se não for bem interpretada da nossa parte, pode virar uma situação muito constrangedora durante uma festa. A gente sabe da importância da fotografia na vida das pessoas, na história daquela família e a gente acaba se colocando numa posição superior também por conta disso e fica tudo meio romântico a ponto da gente não conseguir enxergar uma coisa que é tão, tão simples que é o direito das outras pessoas. Só porque a gente foi contratado, isso não quer dizer que as outras pessoas presentes naquela festa também querem ser fotografadas. Por mais que isso ajude a contar a história daquele dia, fique melhor no álbum, seu cliente pode sentir falta, a gente nunca pode esquecer que alguém pode simplesmente não querer aparecer nas fotos. Então, quando a pessoa disser que não, tenta disfarçar a cara de espanto e contornar essa situação tirando foto só das outras pessoas que estão com ela, pedir pra ela chegar um pouquinho pro lado ou alguma coisa assim. Tem que levar na boa quando alguém não quiser foto e muito infelizmente a gente vai ter que aceitar também que nem todo mundo vai dizer na boa pra não tirar a foto. Tem gente que vai falar alguma piadinha sem graça, outros vão ser extremamente grossos, outros não vão dizer nada, só vão fazer cara feia ou não vão olhar pra foto. Então, já que pode acontecer e é comum, esteja preparado pra isso, pra não deixar de ser profissional no momento em que alguém for delicado igual um elefante pra recusar de aparecer na foto. E quando acontecer de alguém negar na boa, brinca, tá? Não fica com vergonha, é super normal e tá tudo bem, tá? E também porque a nossa expressão fala muito. Então, saiba fingir que tá tudo certo e fotografar outras pessoas, outras mesas, sai, agradece, finge costume, tá? E esse assunto é bem simples, mas eu também queria pontuar algumas outras coisas antes de terminar. Primeiro, nessas fotos dos convidados, normalmente essas situações de alguém recusar de aparecer ou não deixar você tirar a foto, elas são evitadas quando o seu cliente, dono da festa que a gente contratou, ele também vai junto de mesa em mesa. Porque ele é que chama as pessoas e aí a pessoa tem mais intimidade com você, até pra brincar se a pessoa disser que não quer foto. E a segunda coisa é, se não for o caso do cliente ir com você nas mesas e alguém se recusar, tenta saber com o próprio cliente se aquela pessoa é muito essencial de ter foto. Porque aí você avisa que ela não quis tirar, mas você não quer que falte ninguém super importante nos registros. Porque ou a pessoa vai te dizer que tá tudo bem e não tem problema não ter foto daquela pessoa, e consequentemente depois você se livra do cliente reclamar que não tem foto de fulano. E se ela quiser a foto com aquela pessoa, a responsabilidade, digamos assim, de chamar a pessoa pra fotografar e convencer de aparecer na foto, agora é da tua cliente, tá? E por último, mas não menos importante, eu sempre tenho no meu contrato de eventos, uma cláusula me isentando da responsabilidade de tirar foto de todos os convidados. Eu vou até de mesa em mesa, mas... E tem outros vídeos aqui no canal também falando sobre isso, mas se faltar alguém, tem lá avisado já no meu contrato, e o cliente já tá ciente disso quando ele me contratou, de que se não aparecer alguém, eu não tenho responsabilidade. Beleza, gente? Ficou claro como lidar com essa situação quando acontecer? E olha, essas e outras situações são extremamente comuns na nossa fotografia, e você precisa estar treinado pra saber lidar de forma profissional quando acontecer, porque isso também faz parte do seu atendimento ao cliente. Eu falo muito sobre isso e te ensino como agir em várias outras situações delicadas no meu curso completo de fotografia como negócio. Ele é online, dividido em módulos incríveis, e se você quiser saber mais sobre ele, aqui no vídeo ou na descrição vai ter um link pra você acessar a página com todas as informações, tá? E lá, quem sabe, você pode fazer parte do meu curso pra ter um atendimento perfeito também, além de estruturar todas as outras áreas essenciais do seu negócio de fotografia. Então é isso, procura o link aí, se inscreve aqui no canal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!